Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 7 horas e 4 minutos. O Alfredo Neto chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, na tarde de ontem, a Polícia Militar realizou a prisão de uma dupla que tranquilamente estava utilizando entorpecentes nas redondezas de uma escola ali no bairro Bom Jesus da Lapa, pra ser mais preciso na escola Jomap. As rondas escolares realizadas pela Polícia Militar concedeu ontem a prisão de dois homens que estariam aproveitando a entrada dos alunos ali na escola Jomap, olhando as meninas, os meninos entrarem e fumando maconha. Os dois foram abordados pelos policiais militares, revistados e com eles encontrado uma latinha com um cigarro de maconha e os mesmos relataram que rotineiramente costuma sentar ali debaixo da sombra pra evitar se queimar e por conta do calor, pra utilizar o entorpecente e observar o pessoal entrar na escola. Os dois foram levados para a ADEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados por uso de entorpecente em proximidades escolares ou locais de creche e também por posse de entorpecente para o consumo. E tivemos um tráfico de drogas, Ana, registrado nessa madrugada por volta das duas da manhã. A Força Tática abordou um carro em atitude suspeita aqui na área central, no cruzamento da Elvírio com a Munir Tomé e dentro do carro os policiais encontraram uma certa quantidade de crack. O homem do carro contou que utilizaria o entorpecente para abastecer uma boca de fumo e foi levado até a residência dele junto com a Força Tática na rua Sebastião Fenelon, lá no bairro São João, aonde foi feita uma vistoria no imóvel e lá foi encontrado mais uma grande quantidade de entorpecentes. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi apresentado junto com as drogas na ADEPAC, aonde foi autuado em flagrante. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas,